Todas as atenções dessa região vão estar voltadas na próxima semana para a querida cidade de Dormentes, para onde a gente manda um alô, um abraço aqui, tá certo? Eu quero, estou recebendo aqui a presença do secretário Lenilson. Lenilson é um dos organizadores da Capri Show. Meu amigo Fernando também está aqui, secretário, tá certo? A prefeita, a gente tem até anunciado a prefeita, mas a prefeita está em uma reunião importante, mas já garantiu que na próxima semana ela vem para aqui, para a gente bater um papo, fazer a convocação para todos os amigos e amigas de Dormentes que estão aqui nessa região. Um evento que vai atrair, parece que a cada ano, Dormentes atrai mais gente para esta festa e não vai ser diferente desse ano não, viu Lenilson? Boa tarde, Lenilson. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Boa tarde a todo o povo Dormentes que está nos ouvindo pela rádio Grande Rio AM. Vinícius, com certeza vai ser novamente um sucesso. Pois é, qual é a expectativa? A gente pergunta assim só porque já sabe que essa pergunta já é de prática. Qual é a expectativa depois da festa que está tão comentada como está no Capri Show? Está muito comentada nas redes sociais, é só o que o povo fala. As atrações estão bem agradáveis e você sabe que a Capri Show é uma vitrine, né? Nós estamos na 14ª edição. Na realidade, cada ano é um sucesso maior e não poderia ser diferente. Nós trouxemos atrações do nível da Capri Show, do nível da nossa cidade, porque é uma cidade que é acolhedora, que sabe acolher o povo. E por isso nós tivemos que selecionar. Você for olhar a grade de shows, nós vamos ter o show de safadão, mas nós vamos ter os defilos também. Vamos ter a Márcia Felipe, vamos ter o Jefferson Moraes, vamos ter o cantor dos vaqueiros, vamos ter o forró das antigas. Então, nós procuramos fazer uma grade que agradasse todos os públicos, né? Que também agradasse os jovens, mas também agradasse outra classe também. No fundo, no fundo, a gente fala da festa, do evento em si, etc. Mas é uma festa que atrai gente de todas as idades, né? Para os dois acontecimentos gigantes que acontecem na festa. Primeiro, a comercialização de animais. A festa foi criada por conta disso, né? Que atrai gente de toda essa região do interior do Nordeste, por conta da exposição dos animais que são de primeira linhagem. E aí, Tormentos ganha com isso, sendo hoje, talvez a principal feira de todo o interior do Nordeste do Brasil. Talvez seja a melhor feira pela concepção, pela grandeza e pelos anos que foram passando, que foram naturalmente sendo ampliados, essa história. Você que conhece essa história, né? Caprichoa, ela foi criada, não é uma festa, né? Não é só uma festa, ela é uma exposição, onde mexe com a economia do município, onde mexe com o turismo, né? Onde mexe com a economia. Por quê, Vinícius? A gente passa o ano todinho se preparando para esse evento. A gente não é uma festa normal, que o cara faz uma festa e se acaba quando termina a festa. Ela é uma festa que fica, né? O pessoal fica trabalhando o ano todo na expectativa de chegar a Caprichoa. E com isso a gente virou vitrine, né? Vitrine de Caprínios e de Ovinho. E com isso nós se tornamos o maior criador de Caprínios e Ovinho de Pernambuco. E isso trouxe uma grandeza muito grande para a Dormentes. Mexeu muito com o nosso povo, com a nossa economia. E foi uma grandeza que o saudoso João Marco criou, que a Caprichoa. E que também Josemara uniu com o João Marco. E tinha que continuar, e continuar do mesmo nível. E melhorando a cada ano. Como nós temos várias novidades, todos os anos a gente modifica alguma coisa. A gente procura modernizar mais, procura mais fazer de uma forma que o público chegue lá e veja alguma coisa diferente. Tem algumas perguntas aqui. Tem algumas que são dirigidas direto à prefeita. A gente vai esperar que elas voltem na próxima semana. Mas aí você já pode responder. O João Tombualdo, lá de Monte Aurep, está perguntando se vai ter transporte para a comunidade. Aí o pessoal vai começar a fazer essas perguntas à prefeita. Vai ter transporte para levar gente e não sei o que. Mas vão se organizando aí, está certo? Então a gente tem um direcionamento dessa história aí? Transporte, nesse período, geralmente tem transporte de petrolina. Tem o pessoal que faz turismo daqui para lá. Tem o pessoal das regiões. Mas lá a gente nunca, a gente coloca o transporte mesmo diretamente para buscar o pessoal não. É, Zé Carlos de Lagoas está dizendo. Vinícius, dica aí a Lenício para botar as tabelas nas mesas. Porque o ano passado o camarada queria roubar a gente lá. Está certo? Isso é importante. Botar tabelas de preço, de bebida. Porque tem gente que é sabida. Tem gente que é sabida. Quem foi a pessoa foi... É João Carlos, lá do Zé de Lagoas. Deixa eu lhe dizer uma coisa bem clara. Toda estrutura que está dentro das barracas, da estrutura do evento, é tudo de graça para aquele povo. Então ele não pode vender mesa. Ele não pode vender mesa. É proibido de vender mesa. Ninguém paga mesa. É bom botar uma fiscalização nas três noites até para ir rodando aí. Não pode vender mesa. É proibido de vender garrafas por segurança. E que não pode ser você, porque você é muito conhecido. Essa paella é a Lenício que está ali. Não vamos fazer não. Agora quando a Lenício sai... É, não pode vender garrafas esse ano. Mas bem colocado, bem colocado. É, foi bem colocado. E não pode vender garrafas. É, bebida de garrafas esse ano. É, vai ter... A segurança vai estar na entrada. É, 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 revistando. É, a bebida de garrafas vai ser trocada lá na hora mesmo por uma garrafa plástica. Então não vai poder entrar no evento. Nós temos que fazer um evento... Muito bem, tem que fechar mesmo. Não é para dar a segurança que as pessoas precisam. É por isso que a festa é bem comentada. É bem avaliada. É por isso que nós estamos na décima quarta. Graças a Deus, é positivo na parte de todos, de segurança, de tudo, né? Tem um detalhe aqui. A Leninha está perguntando. Se eu estou aqui no N7, só vou chegar lá em Dormentes por volta das 8h30, 9h, porque a estrada está ruim. Que horas vai começar o Wesley Safadão? Não se preocupe, porque ele vai esperar você. Está certo? Só vai começar essa festa quando você chegar, Leninha. Sobre a estrada. A prefeita, ela se preocupou. Na estrada, quem for daqui, tem a parte de Lagoas, que também é uma opção. Um asfalto. Foi roçada. Ela roçou todinho. Está uma pista boa de andar. Agora, a estrada que liga de Afrânio vai tapar os buracos. Pelo menos para melhorar a situação. É, vai estar melhor. A ameniza a situação. É, ameniza, vai estar tapado os buracos. Quem for por Afrânio, quem vier é do Piauí. E também a de rajada vai passar a máquina também. Ela está passando. A estrada de rajada, aquela que vai para a estrada. Ontem o camarada me disse, eu vou para o rajada, porque é mais perto, está certo. E aí, pelo menos, ele não fica mais lento rodando por Afrânio. Porque, de qualquer maneira, você tapando os buracos, os carros diminuem a velocidade. E é bom que todo mundo anda devagar mesmo, doutor. Isso, isso. A festa está lhe esperando lá, mas está lhe esperando com paz. José Roberto está aqui também perguntando. Vinícius, pergunte aí a Leonisio se a gente vai ter direito. Eu sou professor, se a gente vai ter direito ao camarote. Não, o camarote é coisa privada. É coisa privada, é privada. Camarote é privada. Porque as pessoas começam a confundir. Prefeitura, não é? Com alegria, com festa daqui a pouco, está certo. Está bom, então. Mas pode ir que você vai ser bem recebido e vai gostar demais, né? Pode ir que Dormentes vai lhe abraçar. Pois é. A gente, inclusive, fechamos um entendimento com o pessoal da Prefeitura. Vamos levar essa festa desde a manhã, sexta, sábado, domingo, para todo o país, via gravações ao vivo pela internet e através das redes sociais. Para que mostrar a força que Dormentes tem, né? O potencial que Dormentes tem. Duas coisas aqui, Zé Telbaldo. Vinícius, ainda tem hotel lá em Dormentes? Como é que você vai fazer? Para acomodar tanta gente, está certo? É assim, o pessoal, nesse período, Vinícius, muita gente sai de casa, vai para a roça, né? E aluga as casas, né? Acontece muito isso lá. É complicado porque... Mas pelo que estou vendo, nem casa mais tem para alugar. A gente está precisando, viu? Mas até mesmo eu quero que o pessoal que estiver em casa, que estiver nos ouvindo, nos procure também, porque as que já tem, já estão quase tudo alugado e assim... E é uma coisa que é muito procurada, sabe, Vinícius? Os hotéis também estão cheios, mas o pessoal sempre recebe as pessoas na casa. E a pessoa... Meu contato, pode procurar meu contato, 879939-9472, para poder a gente tentar localizar alguma casa, alguma coisa que estiver lá. Vou ficar com o seu telefone aqui, já anotei, está certo? As pessoas, se fizerem qualquer pergunta aqui, liga para a Lenísio, que o Lenísio é que vai resolver esse negócio. 9939-9472, está certo? Isso, isso. Lenísio, eu queria agradecer a sua presença, agradecer a presença de toda essa equipe da Prefeitura de Dormentos. Vocês fazem isso com muito esmero, está certo? Com muita dedicação. E eu tenho certeza que a festa vai superar as expectativas. Já tenho dito isso no meu blog, que a festa deve ser melhor do que a do ano passado. Cada ano vai se tornando mais avolumada o evento. Eu tive essa semana, trouxe o pessoal da Manta aqui para falar. Eles só falavam, falaram diretamente nessa festa de Dormentos. Trouxe Paulo, trouxe nosso amigo Gordo, lá do Atalho, que está fazendo um trabalho bacana, inclusive ele está vindo a Dormentos. Está certo? Leonel também, que é expositor. E eles, gerando uma expectativa muito positiva da feira, que vai realmente repercutir muito positivamente nos criadores e quem vem comprar de várias partes do Nordeste. Tem baias ainda para... Tem mais não, né? Não tem mais não, porque o rapaz passou hoje de manhã, que as baias que tinha já estavam vendidas, né? Passou para as baias, mas o Nó que estava ao vivo aqui, né? Hoje de manhã. Mas... Mas não se preocupe não, que o pessoal vai chegar, vai ficar com seus animais ali nos carrinhos, jogando. Se der certo... Eu quero aproveitar a sua audiência, Denise, para convidar a toda a população, a todo o povo que vai nos prestigiar, que vai para a 14ª Capri Show. Ela começa na quinta, na quinta-feira, com a entrada de animais de 18h às 17h. À 19h30, ela tem o quarto encontro do Berganês, do Brasil. Quarto encontro na quinta-feira. Na sexta-feira, a prefeita, dia 17, ela criou o café da manhã com o expositor, que é uma forma de receber os expositores na sexta-feira, 7h30 da manhã. Os expositores, os criadores, as pessoas que estão ali prestigiando aquele momento, com o café da manhã, compartilhado com esse pessoal, né? Então foi uma coisa que foi criada no ano passado e deu certo. E esse ano, novamente, vai acontecer. Tem a comercialização da feira, tem a abertura do centro gastronômico, que é tudo do borde, tudo relacionado com caprinos e ovinos, tudo pratos que é do carneiro. Então vai ter o concurso de peso, tem o concurso de picha dos animais. Tem a abertura, de forma diferente esse ano, do memorial de João Marco Coelho. Esse ano vai ser em forma que nós vamos apresentar a ideia da prefeita, da esposa do ex-prefeito, de João Marco, que vai apresentar o projeto do memorial em memória de João Marco Coelho. Então é um momento também especial para a gente, né? Porque vamos apresentar os deputados, os senadores, as pessoas que estão presentes vão conhecer o nosso projeto, que nós vamos trabalhar. A prefeita está comprometida para trabalhar para fazer esse memorial em memória de João Marco, que tanto ele merece essa grande homenagem. E logo após vai ter abertura, isso é 19h30, logo após vai ter abertura oficial no palco, às 8h30. Aí vai ter o show no dia 17 com o João Vito, logo após o Safadão, né? O Sérgio Safadão. É, meia-noite vai ter o Safadão. Depois vai ter Eric Lande e ainda para fechar vai ter o Luan Dobras. Então é uma programação que tem para todos os públicos, né? Os gostos. Para todos os gostos, né? No sábado, dia 18, vai ter... Também tem a palhoça do Arrastapé na sexta e no sábado, já é aberto 15 horas. Isso é que é bom. Esse Arrastapé é uma oportunidade que nós damos aos artistas da região. E não a conotação do Ardestina mesmo. Isso, é sófona. É autêntico do forró, é uma coisa muito bacana. Também acontece a tenda cultural, né? Isso. A tenda cultural é uma forma de também ter aquelas apresentações culturais e... E como é que se diz? Acontece os dois no mesmo momento. Começa às 15h e vai até à noite. Não para, né? Normalmente não para. São três, quatro dias aí de muita movimentação. Vai ter programas ao vivo, de rádio. Vai ter a presença de Vinícius Santana, que é um parceiro antigo nosso. Valeu. Estou bom estar lá mesmo. Que está lá e já faz parte do calendário dele estar lá todos os anos. Quatro horas da tarde, dia 17, vai ter entrega de premiação. Aí vai ter o show do The Fibris, que é bem esperado. O show do Jefferson Moraes, o show do Márcia Felipe. Isso no sábado, dia 18. No domingo, vai ter... É o dia especial para o vaqueiro. A partir das 10h, Vinícius, tem as inscrições do vaqueiro, tem o almoço. Vai ter um fórum pé de serra lá no próprio almoço local. Ali vão estar, vai ter o aboiador, mas vai também ter o fórum pé de serra. Uma forma de prestigiar. Vai ter mais cobertura. Vai ter mais... É o almoço. A gente colocou, vai colocar a mesa. Esse pessoal fica bem à vontade. E ser um dia do vaqueiro mesmo, realmente, bem homenageado, como eles merecem. Aí logo vai ter sorteio de brindos lá no local. E nós deixamos a moto pop para o palco, aqui às 16h, que é um sorteio de uma moto pop. E ainda vai ter o show com o Renan, o Wilco Cantor, que você é cantor do lado da região. E também com o Genil Batalha e o forró das antigas, que é o Capim com Mel. E na segunda-feira, a arrumação e o descanso de vocês. Não, nem descanso, né, Vinícius, que é muita coisa. Mas eu também quero aproveitar, Vinícius, na sua oportunidade, agradecer também os parceiros, né, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo Bombeiro. Agradecer ao Governo do Estado pela parceria. Agradecer ao SEBRAE, agradecer aos bancos, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, que vão estar lá financiando a nossa feira, financiando o financiamento dos agricultores, para os criadores. Os parceiros da região lá, o Sindicato, o NEP, a Associação do Berganês. Também as empresas que acreditam na Caprichou. A Central de Alimentos, a Vitória Tacadista, o Matheus Reis, o Grupo Matheus Reis, a Quisolveto, o Comércio Local, a Pitua, a Devassa. São tudo parceiros que colaboram. Central de Adubos, são tudo parceiros que colaboram para poder acontecer a 14ª Caprichou. Muito bem. E agradecer também à imprensa, Vinícius, porque a imprensa também colabora muito. Os blogs, as rádios, a TV, a rede social. A gente tem muito a agradecer a esse povo, que também colabora muito com a nossa cidade. E dizer, não é dizer, eu sempre digo isso aqui em toda véspera de festa, que Dormentes é sempre uma cidade de paz. Quem vai para Dormentes, vai para comercializar, vai para comprar, vai para vender, etc., vai para brincar, se divertir. Dormentes não se tem esse problema de confusão nem nada. E a polícia, o ano passado a polícia foi muito forte. Esse ano, não espere que vai ser diferente. A polícia vai estar lá, atenta. Quem for para brincar, quem vai para comercializar, quem vai para vender, quem vai para comprar, está tudo bacana. A segurança particular também vai estar lá. A segurança particular. Agora, quem for sair da linha, doutor, já sabe qual é o lugar dele. É, verdade. Lenil, muito obrigado pela sua presença, está certo? Só tenho um abraço. Eu sei que você também é uma dessas pessoas batalhadoras lá, da comunidade, que está sempre à frente desses eventos, etc. E esperar que tudo aconteça dentro, como manda o figurante, tudo em paz, em tranquilidade, que todo mundo saia ganhando nessa festa. Agradecer também aos colegas secretários, ao pessoal das secretarias, meus colegas secretários, a todos que estão colaborando com o evento. A todo o povo dormentense que tanto espera por esse evento e tanto nos ajuda a fazer esse evento. Então, agradecer a SCOD, especialmente também, que colabora muito com a parte da feira, a parte da organização da feira com a SCOD também. Então, Vinícius, a gente hoje só tem o que agradecer. E há tanto tempo, eu trabalhando nessa coordenação, ajudando o evento, a gente traz esse evento para dentro da gente. Assim, é uma coisa muito especial para a gente. Vibre e leve isso para a sua história, viu, doutor? A gente, quando termina, Vinícius, a gente termina satisfeito, feliz da vida, embora que a gente passe uma dificuldade danada, fica preocupado demais antes. Tem muito trabalho, muita coisa para acontecer, mas é gratificante. Agradecer a Fernanda, que está aqui presente. Não poderia deixar de dizer, Vinícius Santana, hoje eu fiquei muito feliz. Fazer parte de uma gestão que hoje a prefeitura estava de manhã aqui hoje, vários comentários, várias pessoas. Não parava o telefone, não parava essa rede social. Pois é, já tem muita gente fazendo pergunta para ela. Pois é, já esperando por ela. E quando ela vier na outra semana, não vai ser diferente. E aí você vai ver, Vinícius, como é gratificante fazer parte com a gestão dessa, com tantos elogios, mas também que não deixe, ela não vai se acomodar com isso. Ela só tem na mente dela de trabalhar para o corpo dormindo. Meu amigo, Vinícius, obrigado pela sua participação. Fernando, obrigado pela sua presença aqui. Um abraço.